Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia! Hoje a gente vai trabalhar com uma... A gente vai, na verdade, falar sobre uma paleta reduzida. Hoje a aula é bem interessante, bem legal. Uma aula bem importante, que é falar sobre paleta de cores. Pra quem... Bom dia, bom dia! Pra quem tá começando a pintar. Bom dia, Kátia! Quem tá começando a pintar? Quem já pinta há tempo, quem tá querendo entender um pouco mais sobre cores, essa aula vai ser muito legal. Porque, embora seja uma aula um pouquinho mais teórica, e que possa ser um pouquinho mais... Até um pouquinho mais pesada pra algumas pessoas, porque a gente vai falar de pigmento, a gente vai... Tem bastante... Vou tentar descomplicar o máximo que eu posso, tá? Eu gosto muito de estudar sobre os pigmentos, e... Mudei muito a minha cabeça em relação a apresentar esse tipo de conteúdo pros alunos, porque eu tinha uma ideia, uma percepção de que é um assunto muito complexo, muito complicado, muito chato, sabe? Ah, é um assunto que não é todo mundo que vai querer. Mas não é bem assim. Na verdade, é um assunto tão importante, principalmente pra quem tá iniciando, porque a gente... Quando a gente tá iniciando, a gente fica meio que sem saber que cor escolher. que paleta que eu vou usar. O que que tem na paleta da Ana? Por isso que eu já mostro, já coloco ali os... Ah, ó, agora a gente consegue clicar uma vez na tela, vocês aí, e desaparece os comentários. Aprendi isso essa semana aqui. Agora teve uma atualização e mudou isso. Então, um clique na tela, desaparece os comentários, tá? Ah, sim, que é um conteúdo que não agrada todo mundo, mas que, ao mesmo tempo, é basicamente... Na verdade, é a base pra gente montar uma paleta de cores. Então, a gente sabe que materiais de aquarela são itens caros, né? Tintas, principalmente, são caras. A gente tem que investir em materiais bons, principalmente materiais bons, no caso, profissionais, são caros. Então, o que que eu prefiro que um aluno meu faça? Qual a escolha que eu prefiro que um aluno meu faça? Comprar 45 cores de uma tinta escolar, que, de repente, ele nem vai fazer uso, ou escolher 5 cores legais de uma marca profissional, entendeu? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Na verdade, eu vou até parar de enrolar, só tô esperando o pessoal entrar, porque a aula hoje, ela vai ser... Não vai ser longa nem nada, mas é uma aula que a gente vai conversando muito sobre aquilo que a gente tá fazendo, diferente do que a gente sempre faz quando eu tô pintando. Quando eu tô pintando, dá tempo da gente prosear e contar caos, e quando a gente tá falando de uma coisa um pouquinho mais teórica, um pouquinho mais difícil, tá? Então, a gente vai focar hoje nesse assunto de pigmentos aqui, tá? É essa aula, aquela que não vai papiar, mas vai, né? Eu não vou, mas vou, só um pouquinho. É uma aula meio que introdutória, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre, eu não vou aprofundar, inclusive, já quero fazer uma promessa aqui pra quem é aluno do Pint Patch. Lembra que eu falei no início aqui, que a gente começou, que eu mudei a minha cabeça de apresentar isso pros alunos? Quando eu fiz o Pint Patch, eu coloquei a aula de círculo cromático lá e pensei, vou fazer uma aula mais aprofundada, mas decidi que não faria naquele momento. Mudei de ideia, acho que é uma aula muito importante pro Pint Patch, pro pessoal que tá trabalhando ali com uma palheta mais reduzida. A gente tenta trabalhar com uma palheta reduzida dentro do Pint Patch, né? A gente não usa muitas cores. E eu vou fazer uma aula bem mais aprofundada pra vocês, não se preocupem, tá? A gente vai falar sobre pigmentos, sobre cores que usam mais de um pigmento, sobre cores que a gente encontra numa marca com um pigmento de outra marca, de outro pigmento, a gente vai falar, tá? Acho que vai ser maravilhoso. Vamos mudar aqui a câmera de lugar e vamos colocar em cima da mãozinha e vamos começar a pintar. Quer dizer, vocês entenderam, né? Não vai ter muita pintura. A gente vai falar bastante sobre essa parte teórica. Um clique na tela já some os comentários, tá? E deixa eu tirar só aqui o... Coloquei só pra minha cara mesmo. Pra minha mão não precisa. Pra vocês poderem ver. Deixa eu só levantar aqui pra ver se tá enquadradinho, enquadradadinho tudo. Acho que tá. Vocês conseguem, né? Clicar na tela e sumir os comentários. Tá assim pra vocês, né? Porque eu espero que sim. Ah, bem importante pra nossa aula dar certo aqui. Quando vocês tiverem uma pergunta bem pertinente, importante pra eu fazer, vocês coloquem, por gentileza, ali naquela caixinha que tem o pontinho de interrogação que eu não vou conseguir ver enquanto a gente estiver trabalhando. Vou tentar nem olhar pros comentários, porque esse assunto que é fácil de eu me perder, tá? A gente vai falar sobre algumas cores aqui que é fácil de se perder. Então, coloquem na caixinha ali com ponto de interrogação tudo que vocês precisarem me perguntar. Que depois eu faço uma pausa e leio, beleza? Então tá, deixa eu tomar um gole aqui com o meu café. Tá gelando. Tá, eu vou... Não vamos fazer todas as combinações possíveis aqui, senão a gente vai ficar até amanhã. Eu vou mostrar algumas cores que eu acho interessante tirar dessa paleta que eu tenho. Algumas cores que eu acho mais interessante... Ah, eu gosto de fazer um roxo, um violeta. Eu não tenho violeta na minha paleta. Quais são as cores que eu gosto de misturar pra fazer um roxo bonito, tá? Essa é a pegada da nossa aula. Então a gente não vai fazer todas as misturas possíveis, porque vocês que são da matemática aí sabem que a gente vai ter bastante... Misturar, sei lá, tenho aqui uma paleta com umas 20 cores aqui. É muita cor que sai dali. Eu quero mostrar pra vocês os primeiros meus vermelhos. Os vermelhos que eu tenho na minha paleta são três. Na verdade é um vermelho e dois rosas. Eu uso também o Opera Rose. Eu não tô com ele aqui, ele terminou. Não comprei mais porque não senti necessidade no momento, porque não é uma cor que eu uso muito. Rosas não são cores que eu uso muito. Os rosas não me fazem muita diferença na paleta. Eu gosto muito do Kinep Redone Rose, porque ele é uma cor, pra mim, é uma cor primária. Eu uso ele misturado com azuis pra fazer roxos, violetas, né? Então esse aqui eu uso como se fosse, sabe, aquele círculo cromático, as cores primárias, que tem o vermelho, azul, amarelo, que a gente aprende na escola? Eu não uso o vermelho nesse triângulo, eu uso o rosa. Eu uso o Kinep Redone Rose, tá? Esse Kinep Redone Rose aqui é com o pigmento PV19. Ele é um dos pigmentos, ele é muito versátil, porque ele é uma cor vibrante, super transparente, então a gente consegue fazer umas misturas muito bonitas com ele. O violeta com ele é perfeito. Eu até hoje não encontrei nenhum violeta que eu gosto tanto quanto eu gosto quando eu misturo ele com algum outro azul, principalmente com o azul ultramar. Esse aqui é o meu vermelho, que não é um vermelho que eu super recomendo, porque ele é um... Primeiro, ele não é um vermelho tão bonito quanto outros que a gente tem. Ele é o Cadmium Red Light, então ele é mais puxado para o laranja, ele é mais alaranjado. A gente vai ter o Medium e o Deep, que são três Cadmium diferentes. O Deep, ele é mais... Só para vocês imaginarem aí, ele é mais puxado para o cereja. Esse Cadmium aqui tem gente que não gosta, porque ele é altamente tóxico, o Cadmium é tóxico. Então tem gente que não gosta de trabalhar com cores tóxicas, eles tentam procurar outras opções de cores que não são tão tóxicas. Mas eu tenho um cuidado com ele, não quero ficar com ele na minha mão, lavo sempre a mão depois de usar ele, mas ele não tem tanto Cadmium assim para ser uma coisa de encostou, pegou câncer, entendeu? Só que nos sites das marcas que a gente, quando a gente vai comprar, o Cadmium tem lá o trianglinho amarelo dizendo cuidado, produto cancerígeno. Então esse Cadmium aqui é uma cor que... Ele funciona muito bem na minha paleta, é uma cor que eu queria testar, testei e ficou aqui porque eu uso muito pouco, eu uso para fazer laranjas ele. Então eu pouco uso ele, porque eu pouco uso laranja. Então para mim funciona, mas daqui a pouco para ti que gosta de pintar flores, às vezes não é a cor, assim, o vermelho ideal aí na tua paleta. Mas para a gente que pinta patch, ele está de bom tamanho, que para mim funciona. O Alizarin Crimson, ou então Alizarin, a gente só chama de Alizarin, né? Ele é meio um carmim, e é uma cor que muita gente gosta, ele funciona muito bem, só que ele é uma cor fugitiva. Isso significa que quando a gente pintar uma aquarela com ele, ela tende a perder a cor com o passar do tempo. Então se vocês fizerem o teste de pintar um pedacinho de papel e colocar na janela onde pega a luz solar, com o tempo vocês vão ver que ele perde a cor. Então é uma cor que muitos artistas evitam usar. Eu tenho na minha paleta desde 1900, não sei quando lá, foi uma das primeiras cores que eu comprei, porque eu não entendia sobre cores. Então eu queria um rosa, eu comprei qualquer coisa que veio pela frente. Então eu tenho até hoje. E aí tem o meu Kinecridone. Eu estou mostrando só as três cores que a gente vai usar agora, junto com os amarelos. E aí rapidamente, só para introduzir os amarelos que eu tenho aqui, a maioria de vocês vai se identificar com os amarelos que eu tenho, porque são os amarelos que vêm naquela paleta que eu indico muito, que é da Van Gogh, né? Para os alunos que estão começando, é uma paleta que tem 15 cores e elas são bem selecionadas, né? Dali, a cor que eu não uso é o branco. Mas tem gente que usa, então é uma paleta muito, ela é muito útil. Então eu tenho o Rossiena, que ele é mais um, para o marrom, né? Ele é uma cor, qual o pigmento dele? PBR7, que é um pigmento, que é o mesmo pigmento do, do Burn Sienna, que não está aqui. Então ele é o mesmo pigmento usado dos dois. Mas ele funciona para mim também como um amarelo. Eu uso ele misturado com um azul, que a gente vai fazer essa cor, e fica um verde lindo, lindo, lindo. Então eu uso ele como amarelo também. Ele é um amarelo quente. Assim como o meu Cadmium Yellow, que também é a mesma história do Cadmium Red. Ele é uma cor um pouquinho mais tóxica, então tem algumas pessoas que não vão ter na paleta. O amarelo ocre, é uma cor que eu tenho na minha paleta também. E tem um amarelo frio. O amarelo frio que eu tenho aqui é o Lemon Yellow, tá? Pouco uso ele. Também veio naquela paleta que eu comprei a Bangu, assim, e eu uso ele, porque ele é o único amarelo frio que eu tenho. Eu uso em alguns verdes, que é raro eu usar verde, né? Você sabe. Mas eu uso no fundo de olhos ele. Gosto de usar ele. Aqui, rapidamente, só pra gente falar uma coisa interessante sobre o Yellow Ocre, a gente... É um daqueles pigmentos que a gente... É uma daquelas cores que a gente vai encontrar diferentes pigmentos em marcas diferentes. Confuso? Mas vai ficar menos confuso. Eu tenho aqui uma cor nova que eu comprei, que é o Yellow Ocre da Shrinka, mas eu também tenho aqui um finzinho do amarelo ocre da Winsor & Newton. O The Winsor & Newton é feito com o pigmento P... Aqui, ó. PY43. Só pra vocês entenderem a ideia do nome dos pigmentos, é P de pigmento e a próxima letra é a letra da cor. Então, Y de L, tá? Então, PY43 é um pigmento natural. Então, ele é um pigmento natural. E esse aqui é o PY42, ele é um pigmento sintético. Então, vai ter quem vai preferir esse aqui e vai ter quem vai preferir esse aqui. Eu prefiro um que ele é mais aberto, que é esse aqui, que é o P42, mas tem quem vai preferir esse aqui. Entenderam, né? Só pra falar um pouquinho sobre esse tipo de situação. Ah, vocês também vão encontrar esse aqui. Ele é um dos pigmentos mais velhos que a gente tem, tá? O 42, esse PY42, vocês também vão encontrar pelo nome Yellow Oxide. Não sei como é que fala. Yellow Oxide. Então, por que eu tô falando isso? Parece irrelevante, né? Mas, às vezes, a gente tá lá, catando lá na Jackson, olha quanta tinta boa que tem pra comprar. Nossa Senhora, Jesus Cristo. Bota tudo na sacola que depois não dá um jeito de pagar. E aí, o que acontece quando a gente coloca na sacola? A gente coloca uma cor que se chama Yellow Ocre e cria uma cor que se chama Yellow Oxide e é tudo a mesma coisa, quase. Não muda nada. E tu pensa, olha ali, gastei 150 conto a mais que eu não precisava. Entendeu? Então, é por isso que é interessante a gente entender pelo menos um pouquinho sobre os pigmentos que a gente usa, tá? Vou deixar esse aqui de fora. De azuis, eu tenho azul ultramar. Tá aparecendo? Aqui aparecendo. Azul ultramar e cobalto blue, que são as cores, são os meus azuis quentes. E eu tenho o cerulho e eu tenho o Prussian Blue, que são os meus frios, tá? Eu gosto de usar esses aqui para fazer verde, todos para fazer verde. Mas eu uso também cobalto, um pouquinho de cerulho para fazer céu. Pouco faço, mas gosto. E de verde, eu só tenho dois verdes na minha paleta, é o Sap Green e o Vital Green, tá? Aí, né, a gente não vai se aprofundar, mas as cores têm algumas características. Elas têm a característica de ser staining ou não, como é que elas vão manchar no papel. Por exemplo, o Vital Green, ele entra na fibra do papel e não tem quem arranque mais. Então, para fazer um lifting aqui, já é um pouquinho mais difícil. A mesma coisa acontece com o Prussian Blue. Tem a questão da transparência de cada cor, opacidade de cada cor, se elas são liftable, né? Se a gente consegue levantar. Enfim. Às vezes a gente vai falar hoje sobre combinações de cores e não sobre as características das tintas. Então, vamos tirar aqui o que a gente não precisa e a gente vai trabalhar agora em alguns laranjas. Tá bom? Eu gosto de fazer laranja usando o Cadmium Red, eu não gosto de usar o Alizarin, então eu vou deixar ele de fora, tá? Eu só vou usar aquilo que eu costumo mesmo usar aqui, tá? A minha paleta, todas as minhas cores estão ali nos meus destaques. Tem ali meus materiais, vocês vão encontrar a minha paleta, tá bem? Então, procurem ali, vocês vão, agora que a gente está falando sobre cores, provavelmente algumas coisas vão ficar mais claras para vocês. Então, procurem ali as cores, vejam o que eu tenho. Aí eu dou uma dica para vocês, principalmente quem consegue ler em inglês. Escrevam, peguem ali o pigmento, vou ver esse Kinnakridone Rose que a Ana me falou, vou ver o que tem sobre ele. Aí tu vai atrás daqui do teu tubo e tem ali, ó, PV19. Então tu coloca na internet PV19 Daniel Smith, que é a tinta que eu uso. E lá tu vai ler sobre o pigmento, tem gente discutindo, tem fóruns na internet do pessoal que entende para caracas sobre o pigmento, discutindo e falando. Muita coisa ali tu não tem interesse em absorver, mas muita coisa vai ser útil para ti. Por exemplo, ah, eu não gosto de misturar o meu Kinnakridone com tal cor, porque a cor tal... Gente, estudem isso, porque além de ser muito interessante, é um tipo de assunto que nos desrespeita, a gente trabalha, é o nosso produto, é tipo o padeiro entender da farinha, entendeu? Ah, eu sou padeiro, eu só faço pão, eu não preciso entender da farinha. É o buraco mais embaixo, né? Se tu entender melhor da farinha, de repente tu consegue fazer umas coisas até mais interessantes aí, né? Eu tô assistindo o Masterchef, então eu sempre tenho que fazer alguma relação com comida. Deixa eu aproximar vocês aqui, ó. Vamos ver se tá tudo certo. Aqui, os meus comentários não saem aqui, só se vocês conseguirem tirar os comentários de vocês, os meus estão aqui. Vamos lá. Eu vou misturar aqui, vou fazer aqui, ó, primeira coisa. Colocar o meu vermelho, que vocês não estão nem vendo, tem nem graça. Eu vou me acertando aqui, uma hora vai, tá? Vocês vão me dando um ok pra ver se a questão das cores, se vocês estão conseguindo enxergar tudo, tá? Eu vou me adequando aqui até a gente se... Uma hora que foi, foi. Aqui a gente tem o vermelho, a gente vai usar ele, e também vamos usar o Kinafredone Rose. Eu tenho dois containers aqui com água, um com água limpa pra limpar o pincel e o outro com água limpa, tá? O que que eu acho legal pra quando a gente tá experimentando a paleta, eu acho legal trabalhar com a paleta inclinada e também dar uma aguadinha, né, na tinta, pra gente já entender como é que ela funciona quando ela tá concentrada e quando ela tá mais aguadinha, tá? A gente vai trabalhando várias tonalidades aqui com a mesma cor. Aqui vai ficar meio manchadinho porque eu vim colocando água agora. Ah, não tem problema. Se fica manchado é só um estudo, tá? Então a gente já consegue ver o que que a gente vai ter quando a gente aguar mais essa mesma tinta aqui, tá bem? Então vamos misturar primeiro o vermelho com... Vou colocar aqui. Nem preciso tirar daqui. é amarelo ocre. Então vou colocar aqui amarelo ocre. Com um pouquinho do meu... aqui na coridão, tá? Então, ó, amarelo ocre. E aqui, por que que eu disse que eu não vou fazer todas as combinações possíveis? porque... se a gente colocar mais do rosa aqui a gente vai ter uma cor. Aqui eu aguiei demais, então a gente vai deixar essa aqui com uma mistura mais aguada dos dois, tá? Nós vamos fazer um pouquinho mais concentrado. Deixa eu só tirar meu rosa daqui. senão a gente acaba gastando muita tinta. Então vamos concentrar um pouquinho mais. Se a gente colocar mais rosa, a gente vai ter uma cor. Se a gente colocar mais amarelo, a gente vai ter outra. Se a gente colocar um mesmo tanto de cada uma, a gente vai ter outra. Então aqui eu vou colocar de igual pra igual, tá? O mesmo tanto de rosa, o mesmo tanto de amarelo. E aí é a tua mão que vai ter que saber, né? O teu olho também. Tu vai sentir quando tu colocou... Tá? Aí aqui do ladinho a gente pode dar mais uma aguadinha, né? Puxar um pouquinho mais pra baixo. Do ladinho a gente vai colocar a cor que a gente usou pra misturar pra gente não se perder. Então aqui a gente vai ter... Ó. Agora a gente vai fazer a mesma coisa. Vou até limpar. Por isso que não é legal a gente colocar tanta tinta aqui. Coloca bem pouquinho porque a gente vai... Por mais que eu tenha um monte de godê aqui, a gente vai trabalhar em vários godês, tá? Então não usa... Não coloca... Espreme o teu tubo no teu godê porque senão tu vai perder tinta. É só um pitico, tá? Então a gente trabalhou aqui com essas duas cores. Coloca o nome sempre, tá? Eu já boto meu olho na cor hoje em dia como eu trabalho com uma paleta reduzida. Eu coloco meu olho na cor eu meio que sei não tenho muita opção. Eu já sei que rosa é e eu já sei que vermelho é. Mas se tu tiver dificuldade coloca ali carminho red. Agora eu não sei onde é que enfim meu lápis daqui a pouco ele aparece. Agora a gente vai misturar o mesmo rosa. Vamos continuar fazendo a combinação aqui com os rosa. Mesmo rosa com outro amarelo. Agora eu vou usar... Já vou tirar daqui o... Ah, esse aqui... Vou precisar assim do meu lápis. Onde é que tá o lápis? Caneta, vai, então. Já que não tem lápis. Já que não tem lápis, não tem lápis. Ah, tá aqui lápis. Ó, eu coloco só as iniciais. Carninho red. Esse aqui é o Kinecridone rose. Misturado com raw siena. Não foi o amarelo ocre. Agora que a gente vai fazer o amarelo ocre. eles vão ser muito parecidos. Só o amarelo o amarelo ocre ele é mais puxado pro amarelo mesmo, né? Já diz o nome. E o raw siena ele é mais puxado pro marrom, né? Mas eles são muito parecidos. Então... Lembrando que se a gente colocar mais de uma cor mais amarelo aqui, a gente vai ter uma outra versão. Mais vermelho outra versão. Então a gente consegue ir aguando eles também, concentrando eles também, a gente vai ter cores diferentes. Então... Tá? Esse aqui, sim, é o amarelo ocre. Eles são bem parecidos, esses que eu tenho aqui, o raw siena, mas são pigmentos diferentes. tá? E quina cordona. E a gente vai fazer agora com um outro amarelo, que é o carmium yellow. Esse amarelo, ele é mais abertinho, é mais quente, ele já tem laranja nele. Então, na minha opinião, é o que eu vou quando eu quero fazer laranja. É essa mistura aqui. olha que laranja mais coisa mais linda, meus queridos. Isso aqui, tu vai comprar laranja pra quê? No meu caso, né? Quem trabalha aí com botânica e tal, quanto mais cores aí, vamos mudar aqui, pra vocês conseguirem ver. Quanto mais opções de laranja vocês tiverem, melhor, né? Porque vocês usam bastante. Mas no nosso, no meu caso, que trabalho com pintura de pets, é uma cor que eu quase não uso. Então, eu posso misturar. Aí, de vez em quando, eu digo, ah, usem aí o índigo. mas eu não tenho índigo, professora, porque minha paleta é reduzida, que tu disse que eu tenho uma paleta reduzida, eu não tenho índigo. Mas aí, a pessoa tem um prussian e tem o rosa. E aí, pode fazer um baita de um índigo, mas não sabe. Então, não necessariamente tu precisa ter aquela cor, tu pode fazer combinações. O interessante mesmo é ter as cores primárias legais ali, pra te conseguir fazer algumas combinações mais interessantes. Então, aqui, a gente já usou o que? O amarelo de carne. Então, a gente já coloca ele aqui, ó. E por último, a gente vai fazer o teste com uma cor fria. Não é meu preferido, não curto tanto, mas tem quem goste. Tem quem goste. Então, a gente coloca só um pouquinho aqui, que é um pouquinho mais, então. que é o amarelo-limão. É o frio da nossa paleta, da minha paleta. Então, aqui a gente mistura, ó, o kinakridone. Ele é um amarelo, um amarelo, ele fica muito mais pro coral do que pro laranja, sabe? porque, porque, bom, então, pra gente que pinta língua, pode ser uma opção também, ó, pra língua. Quase fora aqui, a professora não tá vendo as coisas. aqui. Então, ele é uma cor que, misturado com o limão, com o kinakridone, ele dá uma cor meio coral, meio salmão. Uma ideia também, pra fazer uma cor parecida, é usar o napres e elo, quem tem napres e elo aí, dá uma cor muito bonita, tá? Então, quando eu quero laranja, eu vou pra esse aqui. Vou até fazer uma estrelinha, pra vocês lembrarem qual que é, geralmente, a minha escolha. ó, esse aqui é o meu amarelo, que é o kinakridone rose com cadmium e elo, tá? Esse aqui é a minha, o meu laranja preferido. Mas eu gosto também de fazer com vermelho, não vejo o problema de fazer com vermelho. Na verdade, eu fiz com vermelho lá em cima, mas a gente vai ter que mudar, a gente vai ter que fazer aqui embaixo, você não vai ter, a gente vai ter que fazer uma cor aqui, e duas embaixo, senão não vai ter espaço, eu me organizei mal. Então, vamos lá, rapidamente, pra gente poder, ó, aqui a gente tem o vermelho, misturado com, vamos de novo em ordem, tá? Com o Raw Sienna, ó. Tenta colocar aí pra as cores, 50-50 de cores, tá? ó, vou colocar aqui, se a gente colocar mais amarelo, ou mais vermelho, vai mudar, tá? O bom é eu trabalhando aqui, e vocês nem vendo, eita, Ana Maria, véia, aqui, vou dar uma aguardinha pra gente ver aqui como é que fica bonita essa cor também. eu tô fazendo na pincelada mesmo, né, o bonito mesmo fica, a gente faz esses quadradinhos com fita, aí fica um luxo, a gente coloca a fitinha aqui, aí a gente só dá uma pincelada e tampa o quadradinho, sabe? Fica fácil, fica bonito, depois tira aquela fita, fica aquela coisa que dá pra botar na parede já. inclusive eu já tô querendo fazer um assim pra minha parede aqui do ateliê, faz tempo, nunca faço. Tá, então aqui a gente usou o Rossina, vamos colocar aqui só pra gente não esquecer. Aí a gente coloca o RS de Rio Grande do Sul. Ó, agora vamos pra baixo. Ai, 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 isso aqui eu fiz, isso aqui é, isso aqui é, é quase a Globo filmando, Deus que me perdoe. É um vira e mexe, mas aqui é só pra gente se entender, senão fica tudo de fora, não consigo mostrar tudo, então tem que ser assim. Aqui não é nem muito minha escolha, né, é a questão da tela do do Instagram mesmo, o Instagram, o Instagram que faz isso. Vamos lá, Cadmium Red com um pitico de, que cor que a gente quer aqui, amarelo aquele, vocês sabem, meu nome, amarelo o que? Amarelo ocre. Muito parecido, né, só fica um pouquinho mais abertinho, dependendo do amarelo ocre que vocês tiverem aí, ele pode ficar um pouquinho diferente, né, lembra que tem com mais de um pigmento, tem pigmentos diferentes, então aqui, vamos lá, colocar mais vermelho do que amarelo, a gente vai ter uma cor, um outro laranja, ó, tá? Pra gente não se perder, pra gente saber onde é que a gente tá, a gente coloca aqui embaixo, ó, de novo, vermelho aqui, o Cadmium, pra gente saber do que a gente tá falando, então, Cadmium Red, com, Lava Lee, com o amarelo ocre. Pronto. A paleta aqui já tá ficando bonito. Deixa eu ver se essa luz tá estragando minha, que às vezes, fica melhor assim ou melhor assim? Me digam. Porque às vezes quando tem muita luz também, atrapalha, né? Às vezes tem pouca luz, atrapalha, mas tem muita também, estoura tudo, vocês não conseguem ver a cor com clareza. Tá, então, vamos lá. Vamos pegar aqui agora o outro, vamos tirar esse aqui que tem menos. De qualquer forma, a gente vai ter que limpar esse, esse gudê todo, porque a gente vai fazer depois os roxos. Ah, os roxos. Ah, que são lindos. Eu que não uso tanto roxo, mas é uma cor bonita que é, tá? Assim tá ótimo, então tá ótimo, então vai ficar assim que tá ótimo. Achei que de outro jeito que ia ser ótimo, mas no fim é assim que vai tá ótimo. Então, vamos pegar aqui o outro amarelo, o Carme e o Yellow. Um pouquinho também, não precisamos de muito, aqui a gente vai ter que espremer aqui pra caber as duas próximas cores, que é esse amarelinho aqui. Tem gente que também tem o Azo e Yellow, né, na paleta vem o Azo e Yellow. Pode ser o Azo e Yellow também pra usar com o vermelho, também dá certo. E um pouquinho do Carme. Esse laranja aqui também é um laranja que eu gosto de usar, porque ele fica assim como aquele, esse aqui, que vocês quase não enxergam, esse aqui que tá quase de fora aqui, ele também fica abertão, ele fica um laranja bonito. Então, só pra gente não esquecer, Carme e Yellow com Carme Red. Tá? Esse aqui, dos quentes, é o meu favorito. O outro também é quente, né, então não é dos quentes, é com o vermelho, é o meu favorito. E por último, a gente vai fazer o amarelo no frio, que é o amarelo limão. Então, eu já vou conseguir aumentar aqui pra vocês verem a variedade de cores que a gente fez usando dois vermelhos. Dois vermelhos com os amarelos que a gente já tem na paleta. que a gente já usa pra pintar pet e outras coisas, outras pelagens e outros animais. E a gente conseguiu fazer um tantão de laranja pra pintar flor, pra pintar, o que mais? Às vezes, paisagem urbana tem bastante cor, né? Então, a gente não precisa ficar preso ou então não poder produzir, não vou produzir porque eu não tenho tinta. Queria ter muitas matérias. Esses dias veio uma amiga minha aqui em casa e ela não trabalha... Aqui, vou colocar um pouquinho mais de tinta aqui porque ficou muito aguado. Pera aí. Ela não trabalha com aquarela nem nada, ela é só minha amiga. e ela não tinha visitado o meu ateliê aqui na Casa Nova, né? E na Casa Antiga também não, né? Ela não tinha me visitado ainda. E ela me disse nossa, Ana, que organizado, que estúdio bonito. Eu achei que estúdio de artista era mais bagunçado, cheio de tinta, mas tu não tem tanta tinta, né? Tanto material. Eu digo, não, não tem nada de material, bem dizer. O que a gente tem? pincéis e eu tenho um painel de tinta, não é aquela coisa de entrar numa loja de arte, né? Que um monte de cor e às vezes a gente acha que a gente vai ter esse tanto de tinta. Não precisa ter uma loja de material. Deixa na loja. A gente não precisa... Claro que isso não te impede amarelo ou limão. Então aqui, yellow lemon, tá? Pra gente não esquecer. Claro que isso não nos impede de usar de a gente comprar novas cores. Eu não tô te dizendo aqui, ó, tu não tem dinheiro pra comprar cor, então tu usa o que tu tem. Eu não tô dizendo isso. Tu pode comprar o tanto de cor que tu quiser. O que eu tô querendo dizer é, às vezes a gente tem duas, três cores ali que pode fazer uma variedade gigantesca, enorme de cores, né? Então olha aqui, ó. A gente tem cadmium red aqui e kinacridone rose com três amarelos. Olha a variedade de laranjas que a gente tem. Olha quanta fró que a gente pinta aqui usando só essas cores. Então não precisa ter tanto laranja. Eu tenho um laranja mais, eu tenho um laranja mais frio, eu quero um laranja quente, eu quero um laranja não sei o que, tu mistura as cores, tá? Então é assim que a gente faz quando a gente tem uma paleta reduzida. Vamos fazer a mesma coisa agora com os meus preferidos. Aqui, uma das minhas águas já tá suja. então eu vou ter que usar só uma. Se começar a ficar muito... Vou deixar ela pra usar com os verdes, senão começa a mudar aqui, vocês vão começar a ver outra cor. Então vamos limpar aqui meu rodezinho e a gente vai trabalhar. Ah, vocês vão ver que roxo bonito que dá. Inclusive a gente vai falar aqui sobre um roxo que eu uso quando eu pinto faz tempo, hein? Faz tempo que eu não pinto gentes, que eu não pinto pele. Mas é uma cor muito boa pra pintar pele escura, principalmente pele escura, que é uma cor que na minha paleta eu achei que nunca ia ter serventia. Eu achava uma cor assim que não era que ela não era usual e ela é muito mais do que eu imaginava. Percebi isso quando eu fiz o... deixa eu tirar daqui os amarelos senão vai me confundir. eu percebi isso quando eu fiz o workshop do Marcos Pecali porque ele usa essa combinação de azul com vermelho pra fazer pele escura e eu nunca na minha vida que ia pensar. Então, agora levantei minha cabeça aqui e vi esse último o seu último mensagem aí. O que acontece? Não significa que a gente por ter uma paleta reduzida eu tenho só 12 cores mas eu não consigo fazer a variedade de cores que tu tem. A gente também tem que ter as cores que combinam com outras também. Cores que a gente consiga fazer uma variedade. Não adianta tu ter por exemplo sei lá um laranja já tem um tubo de laranja e aí tu querer fazer mais variações com ele. Eu acho que vai te servir mais tu ter um amarelo e um vermelho que tu consegue fazer mais cores ali ou mais de um amarelo mais de um vermelho que tu consegue fazer várias cores ali do que ter o laranja em si. Entendeu? Então dependendo das cores que tu tem tu também não vai conseguir fazer muita variação sabe? Ou não variações pelo menos que te chamem atenção. É isso aí. Vai ficar salva live aham? Fiquem tranquilos que vai ficar salva. Eu não sei se isso aqui vai ficar porque às vezes eu decido aqui uma coisa depois o pessoal lá da agência diz Ana Maria você vai ter a cabeça no barranco mulher? Você é louca? tira isso do ar já e der o tiro do ar. Então sim vai ficar salva mas você sabe né a agência pede tá na minha cola. Ó vamos lá aqui vamos começar com o nosso rosinha bonitinho esse aqui é o vou colocar a câmera pra cá pra vocês conseguirem enxergar tudo direitinho esse aqui é o Kinecridone Rose agora preste atenção na lindeza que é deixa eu só dar uma aguadinha nele aqui puxar ele um pouquinho pra baixo só água no pincel ó o pincel tá limpo e a gente puxa um pouquinho pra baixo pra gente ver como é que fica essa cor quando a gente dá uma aguadinha nela ó que cor bonita vou até aproximar vocês pra que vocês consigam ver essas cores mais de perto aqui agora a gente vai colocar vou fazer uma ordem aqui vou fazer com quatro azuis tá a gente tem quatro azuis então vou tentar ser mais mais rápida no gatilho aqui vou começar aqui com o azul ultramar tem aqui na minha nem preciso tem na minha paleta aqui vamos lá azul ultramar mais azul olha a lindeza desse roxito olha a coisa mais linda do mundo é uma pena que eu não uso tanto e um pouquinho mais ao invés de usar tanto azul a gente usa mais o rosa então aqui tem mais azul aqui tem deixa eu colocar um pouquinho mais azul senão vai ficar muito fraco eu vi um Marcos Beccari grandão ali mas não entendi eu falei alguma coisa do Marcos ah eu falei eu falei do o que que eu falei do workshop que eu fiz com ele que eu aprendi isso então aqui a gente tem mais mais do rosa e que mais azul olha que quão malense aqui então a gente tem aqui com aqui na Cridon Rose e o azul ultramar ultramar olha ali o que a bicha fez essa bicha tem o que o me queen no couro é um estudo mas também não estamos zoando né foi já pensou isso aqui meu filho é a cor da minha paleta por isso que eu tenho tanta paixão faz parte da minha paleta da minha cartela de cores eu sou deep winter muita gente coloquei ontem nos stories né que a minha paleta de cores é inverno profundo que a gente fala né inverno profundo e o pessoal disse mal que você achou que você era outono não sei o que eu digo gostaria porque eu também gosto de laranja assim até tem uma calça laranja bem chamativa que eu gosto de usar muito mas não é aqui tem um pouquinho de azul nossa senhora vocês viram vocês não viram o pinguinho de tinta que tinha ali o tanto de tinta que saiu uma pena o que que eu não faço por vocês hein o tanto de tinta que eu tô perdendo aqui só pra fazer esse exercício aqui porque eu sou muito queridinha vamos lá o que mais que eu vou fazer aqui rosa agora a gente descarta o azul ultramar já fizemos vamos fazer agora com cerúbia também dá um roxinho bonito mas ele não me agrada não é a minha escolha a minha escolha vai ser o primeiro tá eu gosto do primeiro vou colocar a estrelinha lá que a gente combinou esse aqui é o meu a minha mistura preferida de roxo esse aqui ele não me agrada tanto mas fica bonito igual porque eu gosto de roxinho então fica bonito igual não vou desmerecer mas não é meu preferido aqui com um pouquinho mais do ele fica meio magentinho assim e aqui com um pouco mais do azul feio feio não fica né mas é esse azul ele tem um pouquinho de ele é mais opaco então ele ele granula também que é uma coisa boa pra mim que gosta de granulação então vamos colocar aqui do ladinho ó pra gente não esquecer que aqui a gente tá usando o cerúbia e em cima a gente tá usando o azul ultramar azul ultramar também granula tem gente que me disse ah eu não gosto de granulação só que vocês às vezes não se dão conta que tudo bem não gostar tá mas às vezes tem cores na nossa paleta cores essenciais cores que a gente usa no dia a dia que a gente nem percebe que tem granulação o vermelho esse vermelho cadmium aqui que a gente tá usando ele é uma cor que granula por exemplo mas a gente quase não vê mas granula outra cor que granula o amarelo desculpa o raw siena também granula olha que bonito esse papel me diga que não é a coisa mais linda que seja mentira não é a coisa mais linda mas olha que bonito que é esse papel todo escrumbuchado de laranja olha que coisa nossa esse aqui depois eu vou expor aqui na minha casa pendurar nas janelas uma instalação de obra vamos que nós temos trabalho aqui pela frente ó vamos de de roxinha e rosinha de novo que não é frizzando rose mas agora a gente vai testar um outro azul que é o cobalto também fica muito bonito cobalto vou fazer uma pausinha agora depois desse pra ler as mensagens que tem na caixinha tá tô vendo que tem quatro quatro chamadinhas ali então se tu mandou perguntinha ali eu já vou ler esse aqui também fica muito bonito ó então aqui tem mais azul esse aqui também é um roxinho que eu usaria e aqui é com um pouco mais de rosa tô querendo uma blusa assim ó dessa cor aqui pro natal coloquei muita água aqui vai manchar tudo bem tá tudo certo vamos só colocar as cores aqui que a gente usou e aí eu quero ler as mensagens de vocês então aqui a gente tem o cobalto meu pincel tá um pouquinho sujinho mas a gente já consegue entender o que aqui é aqui a gente tem que colocar o nome né azul ultramar ultramarine blue cerulean blue aí a gente coloca o CLB aqui e o cobalto blue vamos ver o que que tem aqui deixa eu me me levantar pra conseguir ler aqui as ui tô secundindo tudo vamos lá aqui vamos clicar pra pintura em preto e branco quais as cores e marcas profissionais recomenda marcas eu não recomendo muita marca porque eu mesmo eu gosto de experimentar várias marcas tá mas um preto que eu gosto muito os meus alunos já estão os coitados já não aguento mais ouvir isso mas eu falo em igual é o Mars Black mas tem outros pretos que tu gostar mais de granulação tem o Lunar Black tem se tu gosta de um preto mais granulado tu pode ir mais pro Mars pro Lunar agora se tu quer um preto que não granula tu pode ir mais pro Ivory Black o Ivory Black também granula um pouco tem o outro o Lamp Black que não granula então vai depender meio do que tu quer um preto mais mais frio um preto mais quente eu particularmente gosto de pretos que tem o fundo mais quente no caso do Mars do Ivory Black ele tem uma coisa meio amarronzada no fundo do que os frios tá quase não uso os outros eu prefiro com granulação então eu usaria esse preto a marca que eu uso é da May Mary Blue mas a Daniel Smith também tem umas cores umas cores muito lindas e quem gosta de granulação aí gosta muito não dá pra ver diz a Nelita Nelita de Deus espero que tem o dedo dando pra ver agora da onde é esse Godet Redondinho ah ele é muito bom eu comprei pra vocês na verdade não é nem pra mim eu comprei pra vocês porque eu fico colocando pros alunos eu fico colocando na frente da tela os Godezinhos tudo assim ó e aí vocês conseguem ver porque com o Godet só fica aquela coisa de ter que limpar meu Deus do céu então assim ele fica prático pra gravar também eu comprei na Jackson tem o link da Jackson na minha bio tá se tu quiser olhar a loja lá tem lá procura como palette palette escreve palette vamos ver se tem papel aqui ó desaprendi a escrever emendada agora só que me faltava palette palette ceramic acho que só assim tu já vai encontrar e aí vai aparecer os redondinhos e vai aparecer essa aqui também ó assim ó que é a minha antiga ó que é o grandão que também é de cerâmica tem tipo acho que eles vendem também de porcelana e de prástico também e de lata também vamos ver tem mais uma aqui Ana você pode indicar um curso livro vídeo que aprofunde sobre teoria das cores eu gosto muito de ver alguns blogs tem alguns blogs que eu gosto Johnny agora não vou lembrar o nome dela eu posso fazer uma seleção de blogs e eu tenho um livro aqui não tá na minha mão mas é um livro que eu já indiquei antes que é se não me engano 600 cores 600 misturas de aquarela que é um livro bem legal também pra trabalhar as misturas depois eu coloco uma foto nos stories pra ajudar vocês tem o Sol Penis Grey que era um preto qual você recomenda? eu gosto do March Black Lamp Black também é uma cor que quem prefere uma cor que não granule é bom de ter na paleta eu não uso tanto ele ele é bem fechado bem duro assim e tem também aí se tu gostar de granulação a Daniel Smith tem umas cores bonitas tem o Lunar aquilo que eu falei pra primeira pra primeira pessoa aqui que perguntou pra Luna eu repito pra ti vai depender do que tu gosta eu gosto muito de cores que granulam então eu sempre vou focar nisso tá nas cores que granulam beleza tem mais alguma pergunta vamos ver Ana você acha importante fazer um estudo já no papel de algodão ou pra estudo baixo papel de celulose depende viu Paty no mundo perfeito a gente a gente faria um estudo naquele mesmo papel que a gente vai usar pra pintar porque daí a gente já sente como é que aquela cor vai se comportar naquele papel tem o sonho né a maravilha do mundo é trabalhar e estudar no papel de 100% algodão mas a gente sabe que isso não é realidade pra todo mundo então é de boas tu pintar em qualquer papel que tu tiver né o que eu recomendo fazer é quando quiser testar papéis né fazer pequenos estudinhos fazer uns thumbnails pequenininhos então pega uma folha do tamanho dessa aqui que eu tô usando a 3 e corta em vários pedacinhos e aí tu consegue fazer um estudo por exemplo da paleta naquele quadradinho então tu gasta uma folha porque quando a gente tem uma folha que nem eu tô aqui tu vê a gente não usa toda a folha olha quanto espaço em branco aqui isso aqui é papel que a gente acaba não usando tudo né agora se a gente tivesse cortado em quadradinhos menorzinhos menores a gente ia conseguir usar mais ele então tem algumas formas de ir poupando papel tá bem vou continuar aqui nosso estudinho tá pra gente não se não se demorar mais ainda porque a aula é boa mas também a gente tem outras coisas pra fazer da vida né vocês e eu também então vamos lá vamos continuar aqui no nosso roxinho depois tem os nossos verdes ai os verdes eu ainda tô num estudo de verde pra ser bem sincera com vocês verde é uma cor que eu já falei pra vocês mil vezes né não é minha cor preferida verde não é uma cor que eu uso muito mas quando eu tô pintando paisagem quando a gente pinta paisagem é aquela cor que se sobressai então se a gente não faz uma boa escolha de verdes a gente a sensação que a gente tem é que a gente perdeu a pintura então se a gente escolhe um verde que é meio no inglês se chama muddy né muddy colors quando fica uma cor meio suja meio barrinta meio estranha a gente já começa a perder interesse naquela aquarela então eu tô estudando ainda sobre os verdes mas eu vou dividir com vocês aquilo que eu que eu já andei entendendo melhor dos verdes vamos lá vamos fazer agora com o vermelhinho o vermelhinho vocês vão ver o porquê que eu não uso vermelho como esse vermelho como primária porque ensinaram a gente que o vermelho com azul dá roxo mas aí quando a gente imagina que a gente quer um roxinho a gente quer um violeta bonito pra fazer uma flor aqui a gente tem em mente ah esse aqui esse aqui é o roxinho esse aqui quem sabe uma cor mais um roxinho mais assim mas quando a gente mistura vermelho com azul deixa eu só colocar aqui que a gente vai trabalhar agora com o vermelho no mundo perfeito já seria a hora de eu trocar de água vou ver se eu tenho uma garrafa de água ali eu vou ter que usar ela deixa eu ver aqui ao meu redor eu acho que aqui do lado eu tenho uma garrafa de água porque pro verde eu acho que vai ficar feia a coisa aqui se eu usar ó vamos lá azul ultramar já vou até colocar ele aqui ó com vermelho olha a cor que a gente tem aqui ela não deixa de ser uma cor linda né a gente usou muito ela pra pintar pássaros usamos pra pintar arara vermelha as regiões mais escuras da arara vermelha a gente usou essa cor aqui olha essa cor me diz vou até dar um zoom pra vocês entenderem melhor isso aqui é vermelho vermelho com azul ultramar ó tá vendo aqui começa a dividir a gente coloca mais vermelho um pouquinho mais de azul ó ó o que a gente tem tá vendo como não é bem o roxinho que a gente imaginava então é por isso também que eu não não conto com o vermelho se eu precisasse escolher entre o vermelho o cadmium entre o vermelho qualquer vermelho e o kinacridone rose é o kinacridone que vai fazer parte da minha paleta então aqui eu se a gente tivesse que cortar eu só tenho dinheiro pra comprar uma cor e aí eu imagino mas pra que que eu vou precisar do vermelho eu pinto pets eu pinto animais em geral o que que eu vou usar o vermelho bom eu posso precisar pra uma língua eu posso precisar pra um pra algum item assim que vem no cachorro que tá no cachorrinho uma coleira uma bandana mas isso aqui eu posso trocar por outra cor não vai ser um problema no doguinho mesmo não é uma cor que eu vou usar eu posso tirar fora já o rosa eu vou usar pra língua eu vou usar se eu quiser pintar flores eu vou usar pra fazer mistura de roxo pra fazer laranja então eu vou dar eu vou dar prioridade pra essa cor aqui eu tenho dinheiro pra comprar só uma cor eu vou comprar essa aqui ao invés do vermelho então pronto eu já simplifiquei minha paleta entendeu é sobre isso que a gente tá falando é ter que escolher algumas cores pra pra trabalhar eu escolheria aquele ali então aqui se a gente colocar mais vermelho a gente vai ter essa variação aqui uma coisa mais ela não é uma cor feia porque é muito difícil encontrar uma cor feia né agora eu vou tirar um pouco o zoom aqui senão vocês não vão mais enxergar mas ela é uma cor que fica longe daquele roxinho que a gente imaginava que a gente ia ter misturando azul com vermelho ó por isso que quando criança tu misturava as guache lá na escola misturava as guache lá na escola professora vamos fazer o roxo muito bonito e tu pensava não era meio o que eu queria tá foi 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 aqui essas duas cores foi agora eu vou fazer com o cobalto cobalto já é uma misturinha também não uso muito ele com o vermelho mas pra peles embora não seja a minha especialidade eu gosto também de me arriscar em umas coisas diferentes de vez em quando então quando eu vou pintar a pele essas misturas aqui com o vermelho é interessante mas também tem outras maneiras de a gente fazer né o pessoal aí que gosta de pintar pele sabe mais do que eu que tem algumas outras formas de pintar que não precisa usar vermelho e azul ó tá meio aguada essa mistura aqui mas eu já acho até que fica um pouquinho mais interessante mas vocês conseguem entender que tem utilidade dessa cor aqui também por a gente usou na nossa arara inclusive né falei pra vocês que a gente usou não significa que são que são cores não consigo nem chamar uma cor de feia é muito difícil a gente definir uma cor dizer que ela não é bonita chega até a doer o peito falar um troço desse quando a gente chama uma cor de feia um artista em algum lugar do mundo tem um infarto ó creio de Deus eu devia brincar com isso mas é só pra dizer pra vocês que a gente não deve dizer que uma cor é feia tá quase saindo do foque aqui né vamos dar aquela viradinha marota foi agora tem um maior espaço eu me agrada muito essa mistura aqui ó muito mesmo pra sombra eu por exemplo falei da da arara por que que eu escolhi essa mistura aqui porque era escuro bem escuro né abaixo da asa a arara ela é vermelha e em algum momento ali na asa da arara se encontrava o vermelho se encontrava com um pouco de azul e aí fazia uma sombra logo abaixo então eu misturei essas duas cores pra gente ficar girando ao redor daquelas duas cores se eu colocasse um preto não ia ficar com a mesma suavidade se eu fizesse uma mistura com marrom de repente não ficaria com a mesma suavidade então misturando os dois a gente conseguiu fazer um escuro mais leve mais bonito mais quase que um cinza né bonito muito bonito e agora por último eu vou testar só com o cerulean tá e aí a gente parte pro nosso último estudinho vamos ver quanto tempo a gente tem aqui ah uma hora estamos dentro do prazo estamos dentro do prazo vamos colocar aqui o ceruleo ceruleo já tá ele tá o meu pincel já tá sujinho de vermelho tá o que não vai ser um problema pra gente aqui porque a gente vai usar vermelho mas o ideal agora eu já vou dar um jeito de inventar uma água aqui porque minha água tá começando eu já dei um eu já dei um jeitinho de sujar os dois contêiner de água vou afastar vocês aqui um pouquinho esse meu cerulean aqui eu tenho eu não sei quantos anos também que eu uso pouco ele nossa mãe me perguntaram esses dias o que que eu faço quando as minhas tintas secam nunca nenhuma tinta minha secou nunca tive uma tinta que secou eu imagino que pode tem vários motivos aí um motivo é que eu não tenho muita tinta eu não compro muita tinta por eu não comprar muita tinta eu não fico aquela tinta 35 anos aí né no meu pendurado então ó essa tinta essa cor aqui é uma cor que na minha paleta eu não vejo muita muita utilidade pra ela mas é uma cor muito bonita também pra sombra só vamos dar uma guardinha nela pra gente conseguir ver direitinho como é que ela fica ela fica com uma granulação espetacular pra quem gosta de granulação que nem eu olha ali que bonita acho bonito ó charme né um charme sabe aquelas pessoas que ficam mostrando na maquiagem sou eu que ficam mostrando assim nossa olha essa sombra muito bonita gosto gosto bastante mas não é uma cor que não é uma mistura assim que é a primeira que me vem na cabeça quando eu quero fazer um cinza e tal o cerulean ele não ele não vem na minha eu não sou tão apaixonada por ele então ele acaba não mistando dos meus pensamentos sabe vou colocar um pouquinho mais aqui de vermelho e aí a gente vai pintar com mais vermelho aqui do que tá difícil de pegar esse meu cerulean porque ele tá bastante tempo na minha paleta então ele tá meio socadinho coitado deixa eu tirar um pouco mais aqui ele tá meio socadinho ali aí eu passo 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 meu pincel ele não sai agora vai aqui eu vou deixar mais vermelho do que azul agora tu imagina fazer combinações com todas as cores que a gente que a gente tem aqui é uma canseira né mas também vale a pena porque a gente faz uma vez e aí meu filho quanto quer vou pintar uma coisa e aí já bota o olho ali na paleta na tua no teu estudo de cores tu já sabe o que usar eita quer poupar tempo gasta tempo pra poupar tempo sabe aquela história olha que coisa bonita meu Deus deixa eu colocar aqui as cores que a gente usou então aqui a gente usou o azul ultramar vou afastar vocês pra vocês entenderem aqui aqui a gente usou o azul ultramar com vermelho aqui a gente usou cobalto esse cobalto tá quase parecendo com o meu azul ultramar vou colocar um pouquinho mais do ultramar aqui pra gente poder entender que é o azul ultramar e aqui embaixo a gente usou o cerulho vou ter que dar um jeito de catar mais água aqui aí a gente escreve o nome azul ultramar cobalto e o cerulho com o cadmium red então aqui a gente tem três azuis e dois vermelhos né um rosa e um vermelho e olha o tanto de roxinho que a gente fez eu me agrada mais pra pintar plantas flores pra fazer uma coisa assim mais roxinho pintar tá planejando fazer uma aula de 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 doguinho colorido que meus alunos tão bem louco atrás dessa aula vou ver se eu faço uma aula assim e aí a gente quer um roxo mais assim mais vibrante mais limpo eu iria pra eu iria pra essa paleta aqui ó usando o kinacridone rose com os azuis que eu tenho aqui na paleta esse aqui já é uma coisa mais pra assim pra parte escura da pele tem uma sombra perto eu fiz até um retrato de um homem de pele negra de pele escura e que eu usei muito essas misturas aqui principalmente nas sombras então não significa que não tem utilidade tem muita utilidade eu fico batendo na pele escura pele escura pele escura mas a gente consegue pintar outras peles também só que é o que eu usei né o que eu mais uso é quando eu vou fazer a sombra ou uma pele escura é o que pra mim no que eu pinto tem mais serventia mas você pode usar pra fazer outras coisas também eu vou só ganhei um selo ganhei dois selos eu sou especial ai meu Deus muito obrigada deixa eu só pegar aqui uma uma aguinha aqui pra gente finalizar o nosso verde porque o nosso verde precisa estar limpinho porque senão a gente começa a ficar com uma cor meio suja a gente não entende então a gente tem que fazer bem feito quando vocês forem fazer o estudo de cores aí façam com a com a água limpinha senão dá cacacaca tá só um pouquinho que eu vou pegar uma agulha limpa aqui não vai funcionar muito com a minha água vamos ver se vai ficar manchada senão vocês vão ter que esperar eu vou ter que descer isso que dá morar numa casa que parece um museu essa casa aqui tem 80 escadas 300 quartos e ai quem disse que tem uma torneira aqui em cima um banheiro aqui em cima é tudo lá embaixo daí eu tenho que atravessar a casa o que é bom porque eu não tô indo na academia né então a gente já aproveita aqui eu vou mostrar eu vou mostrar pra vocês os paninhos os tecidos que eu usei aqui tecido o que eu tô falando os papéis deixa eu mostrar pra vocês tá aí cores que eu geralmente não uso né oi coisa mais bonita me diz que não é bonito só eu que sou assim romântica desse jeito que acho as coisas tudo linda deixa eu só me limpar aqui que eu vou tô cheio de justamente da cor que eu não podia tá na mão que é o carbo e o red tô toda coiseada aqui dá só um um minutinho aí ai agora é o momento que o marido estando em casa ia me salvar porque era só dar um grito eurico eurico já subia correndo me trazia uma água aqui tá vamos se organizar pra verde deixa eu limpar tudo aqui pra verde eu vou usar pra verde a gente tem uma variedade maior porque eu já tenho dois verdes esses aqui e eu não uso eles puros nenhum dos dois o sap green ele até dá pra usar na minha opinião até dá pra usar ele puro direto assim só com o pigmento né só com ele mas eu não acho tanta graça sabe eu não acho ele uma cor engraçada uma cor boa eu prefiro eu prefiro misturar então a gente vai ter opções de misturar essas duas cores aqui com os amarelos e com os azuis e vai nos dar uma infinidade de cores só esses dois aqui mas a gente também tem a chance de misturar os azuis que a gente tem com os amarelos que a gente tem então o verde eu vou tentar ser o mais sucinta possível porque a gente pode fazer uma aula só de verde tá eu vou fazer o seguinte eu vou deixar a musiquinha aí pra vocês eu vou deixar vocês olhando as cores e fazendo anotações e vou pegar uma aguinha limpa tá eu vou descer que nem um rock balboa escada baixa escada acima pra não deixar vocês esperando questão de meio minuto bota o relógio aí que eu já venho tchau Esse é o Masterchef da aquarela. Ai, meu Deus do céu. Se eu colocasse o relógio aqui, acho que me deu 15 segundos. Pronto, peguei a água limpa, agora estou em paz. Vamos lá, vamos para o nosso verde. Vamos organizar aqui, porque aqui vai dar um tanto de verde. Vamos fazer uma misturinha aqui usando... Vou fazer uma misturinha com as coisas que eu mais gosto de usar. Deixa eu pegar um papelzinho novo. O Eurico, estando em casa, esse é tão mais fácil, né? Guria, eu tenho sempre água, porque eu bebo também muita água, né? Então, eu sempre tenho um 2 litrão aqui no quarto. Aqui na minha sala, sempre tem. E foi essa água que eu fui pegar. Estava no quarto aqui do lado. Só que eu tinha bebido tudo, então ela não me serviu muito, né? E tem outra coisa, eu quase não preciso fazer isso que eu fiz aqui com vocês, eu só não me organizei hoje, porque hoje é um dia que a gente trabalha com muita cor, então a gente suja muita água, né? Então, hoje eu poderia ter me preparado melhor. Mas vai fazer o quê? Dona Ana Maria. É assim. Ó, vou colocar aqui o Sap Cream. É a minha dica, se tu quiser comprar um verde, é a minha dica. Eu gosto muito dele, tá? E eu acho que misturando ele com, por exemplo, eu vou mostrar pra vocês as misturas que eu gosto de fazer, tá? Misturando ele com um pouquinho de Burn Sienna, a Burn Sienna nem tá aqui na nossa mistura, mas é uma cor que sempre vem na nossa paleta, né? Quando a gente... É uma cor importante de ter na nossa paleta, principalmente quem pinta pets. porque a gente usa ele muito pra pelagens. Então é uma cor que vai estar na nossa paleta, tá? Por isso que eu tô colocando ele aqui. Ele é uma cor que eu gosto de misturar com o... com esse verde. Acho que pra vegetação é uma cor muito bonita. Vamos dar uma aguadinha aqui nele, pra dar uma puxadinha. Vamos ver se eu consigo... Ai, ganhei mais um selo. Vocês são muito queridas. aqui, sim. E assim, pra gente ficar bem pertinho. Vai ficar meio em pé, mas vocês vão conseguir ver as cores. Eu pintei aquele castelo com muita vegetação na frente, né? Eu usei muito essa mistura aqui. Então, não é só com o... com o verde, com o Raw Sienna. É o verde com o marrom. Então, se tu usar, por exemplo, aí... Vamos pegar aqui um pouquinho do sépia. Então, a gente precisasse dar uma profundidade. A gente tá pintando aqui o matinho lá da frente do castelo, tá? Então, a gente usou aquela mistura lá pra pintar a graminha. E depois, a gente precisaria de uma cor pra fazer ou pra ter um contraste. Uma cor mais escura. Eu misturaria com sépia. Vou colocar aqui do lado, aqui embaixo, ó. Aqui tá aguado demais, então vamos colocar um pouco mais. Vou fazer ele mais concentradinho. Essa aqui, com o verde pronto, é a mistura que eu mais gosto de fazer. Marrom com... com um pouquinho do verde. Também é possível fazer uma cor muito bonita com esse verde, misturando com um pouquinho do vermelho. Aqui é a mesma cor, tá? Só vou colocar ele um pouquinho mais concentrado aqui. Pra gente ter esse degradê. Ó, então eu trabalharia com... com ele em cima daquele primeiro verde. Olha que verde mais bonito. Um verde pesado, né? Ó, é um verde que eu gosto muito. Vamos misturar, então. Vamos só limpar aqui e colocar um pouquinho do vermelho. Vamos fazer com o vermelho agora. Já vamos ter que colocar os nomes aqui pra gente não esquecer, né? Já vamos colocar. Tô fazendo esses que são os que eu mais gosto. Mas aqui, com esse tanto de azul e esse tanto de amarelo que a gente tem, são três amarelos, né? que a gente tem três ou quatro amarelos, dois verdes e quatro azuis. A gente tem muita, muita mistura aqui pra fazer. Aqui, verde e vermelho. Aqui também, ó, dá uma cor muito bonita pra pintar a vegetação também. Vou ter que comprar mais um godê porque o meu godê acho que tem só, não tem muitas opções. Ó, fica muito parecido com o primeiro, mas ele fica um pouquinho mais, a sensação que eu tenho fica um pouquinho mais transparente que o primeiro. Ó, então tá aí uma opção de verde. Direto me pedem sobre sobre os verdes. Acho que é porque eu não falo muito também sobre. Ó, então aqui, você tá vendo que é uma cor bonita, tal, mas ela não é uma cor muito interessante, na minha opinião, pelo menos. Ela não é uma cor pronta já que ela tá implorando pra ser usada. Ela é uma cor que a sensação que eu tenho que vai deixar a cor ela meio dura, meio... Não odeio ela. Não tenho a raiva. Mas ela não é uma cor que eu usaria direto da bisnaga no papel. Agora aqui, ó, com o Burn Sienna mais o Sap Green. Aqui com o Sepia mais o Sap Green. E aqui o o Cadmium Red mais o Sap Green, a gente já tem uma coisa mais interessante, sabe? Então ele já fica mais natural, ele fica mais bonito. Então, o que a gente pode fazer pra não se perder aqui, pra facilitar a vida de vocês, ó, a gente coloca aqui do ladinho, ó, o que que é pra quem tá me seguindo aí e ainda não comprou os materiais e fica meio fora, desgraça é o Burn Sienna. Ó, o Burn Sienna ele é meio um laranjinho. o Burn Sienna também, vocês vão encontrar ele, dependendo da marca, vocês vão encontrar ele com um pigmento ou com outro. Então tem mais, pode ser feito o Burn Sienna com mais de um pigmento. Então também dá uma olhada nisso pra ver o que que vai te chamar mais atenção, o que que vai te agradar mais. Então o Burn Sienna tá aqui, aqui embaixo a gente vai ter o Sepia, ó, que também, essas duas cores são cores que tem na nossa paleta. paleta de quem pinta Pets tem essas cores aqui. E aqui embaixo a gente tem o vermelho que não é novidade pra gente. Tá, então usando os meus marrons e vermelhos que eu tenho na minha paleta já com verde, esse verde não precisaria estar aqui, tá? Se a gente fosse ter uma paleta simplificada, esse verde eu não teria. Eu teria azuis e amarelos porque eu consigo fazer verdes, então ele não é uma prioridade pra mim. Ele é uma cor lá, ó, secundária que eu vou fazer usando as cores que eu já tenho. Só que como é uma cor que às vezes vem na paleta, eu acho que na paleta que eu indico vem ou ele ou o Hooker's Green, né? Também, mesma coisa, a gente consegue misturar eles, tá? Ele não é uma cor super essencial, no meu caso. Quem pinta botânica já vai querer uma variedade enorme de verdes, aí já vai mudar um pouco, né? De repente não vai ter umas cores que eu gosto de usar e vai ter outras. Então vai mudar. Por isso que não tem uma paleta certa pra todo mundo, vai depender do que tu gosta de pintar. Vamos fazer mais uma aqui e aí eu olho mais comentários que tem ali na caixinha, tá? A gente já tá quase terminando aqui, vamos continuar porque o verdinho é interessante. O verdinho vai definir a nossa aquarela, vai definir se a gente vai gostar ou não da nossa aquarela. Já ensinou a fazer sépia? Sépia. Eu acho que eu falo durante as aulas, né? Como é que eu... Eu tenho sépia, sempre tive sépia, eu acho que o sépia é uma cor que é importante a gente ter. Mas misturando o burn siena com um pouquinho do azul ultramar ou até o pênis grey, quem tem o pênis grey na paleta, a gente consegue se chegar numa cor muito parecida com o sépia. E o sépia também vai mudar porque a gente tem o sépia que no final tem o sépia warm sépia, tem um que diz só sépia, então ele pode mudar um pouquinho a tonalidade de acordo com tanto de qual tinta tu vai usando mais, qual pigmento, tá? Então aqui é o que eu usaria usando esse verde. Esse fitalo aqui também dá alguns verdes muito bonitos. Eu não vou fazer com ele porque o nosso foco aqui é fazer a mistura usando as nossas primárias, né? Então esses aqui são dois verdes que eu tenho que eu fui adquirindo ao longo do tempo, mas eles não faziam parte da minha paleta. Eles não são cores assim que eu super preciso delas. Eu posso misturar azuis e amarelos. Então vamos fazer aqui, ó, uma cor muito bonita que é pra gente fazer é usando o Prussian Blue. Esse Prussian Blue ele também é uma cor que vem em algumas paletas. A Windstreet Newton, se eu não me engano, coloca nas paletas deles. Mas se eu tivesse que escolher um azul pra ter na minha paleta, eu escolheria o azul Ultramar pra ter na minha paleta e o Cerulean. Por que que eu escolho os dois? Porque o Cerulean ele também ele é tem gente e eu inclusive recomendo ele é usado como primária pra fazer um roxinho. Embora eu prefira o roxinho com vocês quase não veem aqui, né, nesse cantinho. O roxinho com azul Ultramar ele fica muito mais aberto quando a gente usa o Cerulean Cerulean com o Kinacridone. Olha, ele fica muito mais vibrante. então ele eu usaria ele como primária. Mas eu gosto de ter o azul Ultramar porque ele é essencial nas nossas misturas. A gente consegue fazer preto, cinza, índigo e toda uma variedade assim dessas coisas mais escuras. A gente consegue fazer o sépia como eu falei pra vocês. Enfim, então eu não dispenso o azul Ultramar. Ele é ótimo pra pintar céu, mar. A gente usa demais em pelagens escuras. Então aqui vamos misturar aqui ó um pouquinho do Prussian que é o que eu tenho aqui também na minha paleta e eu acho que ele misturado com um amarelo aqui tipo o coloco aqui do ladinho tipo o amarelo ocre ó a gente também consegue fazer uns verdes bonitos. Quem usa muito essa mistura aqui se eu não me engano é o esqueci o nome dele um queridão ai gente me ajudem esqueceu o nome do professor da gente vocês esqueçam meu nome pra vocês verem o que acontece com vocês ah meu Deus deu branco ó a falta da vitamina B12 aí o que que faz ó esse verde aqui é um verde que é legal de misturar dependendo do que a gente tá pintando com outros verdes então a gente não faz uma vegetação toda de uma cor só às vezes a gente coloca uns matinhos diferentes porque quando a gente olha a não ser que a gente tá vendo uma plantação de pinheiro uma plantação de eucalipto uma plantação de soja que é uma plantação de uma coisa só aí vai ter uma cor só mas se não se a gente tá vendo assim uma paisagem com uma vegetação ali que a gente não consegue dizer o que que tem ali não é um tom só de verde são vários verdes esse aqui é uma mistura de prussian blue com o amarelo ocre então a gente coloca aqui a gente tem que colocar a cor né primeiro cárcamo ai lembrei viu como eu lembro o professor cárcamo usa muito essa esses verdes se não me engano ele gosta de usar até um pouquinho do branquinho né pra dar uma pra trazer uma opacidade ó então aqui a gente tem uma mistura de prussian blue com yellow ocre yo essas duas cores são cores que eu usaria pra fazer um verde bonito esse é um verde é é um verde meio o verde mais perto do verde brasileiro né do exército e tal um verde bonito acho muito bonito aqui mesmo esse mesmo prussian aqui a gente consegue fazer toda aquela imagina só quanta cor a gente consegue aqui porque a gente consegue misturar prussian blue com amarelo ocre ross hiena carmio yellow que mais que a gente tem amarelo limão que mais então a gente consegue fazer umas 5 6 cores só com uma só com um azul a gente consegue fazer todos esses verdes então a gente não vai fazer todos tá mas ó só pra gente ter agora um frio já que a gente já tem esse aqui também é frio né esse aqui é uma mistura de frio com quente que é uma mistura de prussian blue que é frio uma mistura de amarelo ocre que é quente aqui a gente vai ter duas cores frias esse aqui já é um verde que pra vegetação eu já não gosto de usar tanto mas isso sou eu ó essa cor aqui já não seria a minha escolha de verde eu gosto de um verde um pouquinho mais quente eu gosto de uma coisa um pouco mais saturada mas isso é questão de gosto ó esse verde aqui é aqui o mesmo azul que a gente usou aqui em cima vou até colocar um pouquinho mais aqui pra gente ver que é a mesma cor só que aí com um pouquinho do amarelo limão então essa aqui é uma mistura totalmente fria essa aqui tá é um verde muito bonito mas eu já não usaria ele então pra te ver como é importante a gente fazer todo essa esse estudo de paleta porque as vezes tu só não sabe que tu tem e aí tu consegue dizer fazendo esse estudo tu consegue dizer o que que tu gosta e o que tu não gosta né é muito importante fazer esse estudo e é muito divertido também né convenhamos olha quanta coisa a gente já já provou não prova tinta né gente que é é tóxico ó vamos ver mais uma que eu não quero deixar de fora de jeito nenhum uma mais quentinha aqui vamos ver o que que eu tenho de azul vamos de azul ultramar cadê ele aqui com o carmio aqui vamos ver a gente vai ter o contrário desse último que a gente fez agora a gente vai juntar duas cores quentes azul ultramar embora tem gente que diga que ele é frio eu te digo que ele não é frio mas tem gente que acha mas tem gente que não acha eu sou tão neurótica com essa coisa dos tóxicos aí que o único disse quando tu fica grávida tu vai querer usar luva pra pintar eu digo que boa ideia não tinha pensado nisso eu sou meio assim né eu já sou uma pessoa que cuido nos cremes ah eu já leio o que que tem nos batons da vida nos esmalte tento comprar as coisas que tem menos chemicals possível e aí as tintas a gente não não tem como fugir eu prefiro pintar de luva do que não pintar esse verde aqui é um dos meus verdes preferidos ó esse aqui eu vou fazer estrelinha já na verdade eu já devia ter feito a estrelinha lá em cima no 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 sapo green com o burn sienna que é um também que eu adoro mas esse aqui na minha opinião ele é show de bola porque ele é quentinho e é do jeitinho que eu gosto então vamos colocar as cores aqui é o amarelo que tá um pouquinho sujo de azul já amarelo de calme com um pouquinho do azul ultramar então aqui a gente tem os opostos ó aqui em cima a gente tem o o prussian blue com o amarelo limão yellow lemon e aqui a gente tem o carmio yellow com o azul ultramar ultramarine blue esse aqui é totalmente frio e esse aqui é totalmente quente então a gente tem os opostos ó frio e quente então aqui ó vou fazer um esse aqui é meu é meu meu bloquinho de gelo tá tá vendo meu bloco esse é meu meu bloquinho de gelo meu floco de gelo meu floco de neve e esse aqui é o meu minha larinha minha fogueirinha de quente ai 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 fazer uma aula de desenho uma hora dessa Jesus vamos ver agora eu tenho duas questões aqui duas perguntas na caixinha e aí eu continuo a gente vai fazer mais um verde só tá e aí a gente dá um a gente wrap it up a nossa aula por hoje vamos ver o que que tem aqui como será que faz aquele verde do eucalipto mais acinzentado olha eu acho que usando uma cor que que faz uma umas misturas mais mais opacas tipo cerulean a gente consegue quer ver vamos testar então aproveitando que a gente tem que fazer mais uma vamos ver se assim a gente consegue então a gente pega aqui um pouquinho do cerulean a gente vai colocar o cerulean aqui e aqui a gente vai ter que testar vamos ver como é que ele vai ficar ó aqui com o amarelo mais quentinho vamos pegar o amarelo mais quentinho que é o nosso cadmium aqui aqui a gente vai testar com mais de um tipo de mais de um tipo de amarelo tá então aqui ó ó pra quem quer um verde mais mais abertinho ó um verdinho mais neon ele tá meio aguado eu sei opa ele tá muito aguadinho eu sei não é o ideal mas aqui a gente vai usar um pouco mais de tinta ele já vai abrir um pouquinho mais ó o verdinho mais aberto também frio ó também é frio esse verde aqui também é frio também é um verde bonito então aqui pro eucalipto não dá então o nome seria esse amarelo vamos ver qual amarelo mais que eu posso fazer um amarelo geladinho aqui vamos ver amarelo limão ah esse aqui não é totalmente frio não esse aqui tem o amarelo de carne então ele é ele é frio com quente então esse aqui ó inclusive ele tá abrindo ó pra quem gosta da granulação olha como é que ele vai dando uma uma granulada por causa do cirúlion cirúlion é né ó esse aqui já dá pra começar a pensar no no eucalipto ó que ele é meio eu fio eu pintei o eucalipto uma vez deu só a questão de eu pensar melhor aqui eu já consigo já consigo pensar na possibilidade vamos ver o que que eu o que que eu faria deixa eu só botar a mão aqui na cabecinha que as coisas vêm eucalipto 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 de repente mostrar uma terceira cor vamos ver vocês sabem que a gente não vai sair daqui enquanto eu não fizer essa eucalipto né então aqui eu acho que o caminho tá no no cerulha que ele vai ter um pouquinho de branco aqui e ele é frio eu acho que o caminho também tá nesse amarelo esse amarelo frio aqui também então cerulha com esse amarelo uma quedinha aqui mas foi só porque uma bateria deu sinal aqui já vou engatar ela aqui e aí já foi ó eu vou testar só pra gente não repetir aqui eu coloquei é carmio e elo aqui eu coloquei lemon e elo só pra gente não esquecer vamos fazer eu tô fazendo redondo pra gente não se perder tá vamos pensar aqui vou limpar aqui e vamos usar um outro quentinho ao invés do frio quando eu tô tentando descobrir uma cor eu fico loucona viu então se eu começar a falar sozinha aí vocês não ligam deixa eu colocar aqui um raw siena não definitivamente esse aqui não esquece esse vamos ver o que mais que eu tenho aqui tá acabando as minhas possibilidades aqui vamos ver olha me surpreendi até aqui mudei de cor eu acho que eu tava me 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 enganando viu eu me enganei eu acho que o mais próximo do eucalipto ao invés de ser o cerulean é o cobalto vamos de novo pra ver se é isso mesmo ó cobalto cobalto com o amarelo que amarelo aqui que a gente pode pegar vamos pegar e já decidi também que o amarelo que eu tô usando o amarelo limão também não é a saída eu acho aqui tem mais azul então ele ficou mais azulado só quero saber antes de descartar esse amarelo pode funcionar com o amarelo limão ó tá funcionando aqui com o amarelo limão mas eu acho que a gente também tem chance de encontrar uma cor bonita com o outro amarelo então esquece o cerulean ó aqui a gente usou cerulean tá e vamos pro carmio pro cobalto é o cobalto que vai nos dar essa cor bonita então é cobalto com o amarelo eu usei então ali um pouquinho do amarelo esse amarelo aqui que é o limão esse aqui é o raw siena raw siena não dá ó dá uma coisa meio esquisita raw siena com azul mas ao mesmo tempo bonito até que funciona ó vamos ver ó até que deu aqui mais aguadinho pode chegar perto do vai depender aí agora da tua referência que tu tá usando a cor que tu quer usar pra fazer o teu mas aqui aqui funciona também até ficou uma cor meio esquisita mas até que funciona show legal escolher pate não tem nada de ruim vamos ver aqui o que mais a gente pode fazer só antes da gente ir vamos ver um pouquinho do amarelo vou colocar aqui na briga um pouquinho do pênis grey só pra gente ver o pênis grey misturado com amarelo não é bem o que a gente queria mas também dá uma cor interessante olha quanta cor a gente consegue fazer só na brincadeira isso que a gente não tá nem levando a sério a gente não tá nem montando uma paleta uma paleta aqui a gente tá só fazendo alguns testes mesmo só fazendo algumas misturas que eu gosto de fazer usando os amarelos e azuis que eu gosto de usar e tentando encontrar olha eu acho que aqui esses dois tons aqui de repente esse aqui fica um ó fica mais perto do do eucalipto tá então cobalto misturado com amarelo e limão deu essas três cores aqui só que a gente não misturou todos os amarelos que a gente tem né eu acho que tem que ser com frio mas isso é o que eu acho daqui a pouco a gente fazendo teste a gente chega numa coisa diferente eu acho que tem que ser com frio se a gente for fazer com com quente eu acho que ele vai ficar mais assim ó tá que foram as cores quentes que a gente usou aqui os amarelos amarelo cármio com pênis gray ou então com o cerulha ah ah tá tem as duas perguntas na caixinha vamos ver quais tintas que granulam da Van Gogh ah Bruna sobre essa agora acho que a gente consegue virar a câmera né pra gente conversar melhor vamos virar que daí vocês não ficam não fica chato sem ver a minha cara como se a minha cara fosse muito melhor vamos virar aqui mas antes de virar vamos vamos colocar um um filtrinho né aqui agora sim a cara pode aparecer é isso aqui não tem que fazer rápido porque minha bateria está no fim sobre a o que a Bruna perguntou ali vamos de novo na pergunta da Bruna quais tintas granulam da Van Gogh não é a granulação não é é uma coisa exclusiva de alguma de alguma marca então por exemplo eu coloquei o fio aqui até do meu negócio aqui vai desabar tudo daqui a pouco ah tintas da Van Gogh que granulam azul ultramar azul ultramar de qualquer marca vai granular azuis granulam pretos granulam tem alguns vermelhos que granulam as cores os terrosos granulam então da Van Gogh o Burn Sienna vai granular o azul ultramar vai granular o cerulam vai granular não é específico da marca algumas marcas vão granular mais isso a gente tem que levar em consideração também mas a granulação ela tem muito mais a ver com o pigmento do que com a marca tá então fica de olho no pigmento não na marca e aí procura aí entender um pouco mais sobre o pigmento que tu vai descobrir muito mais coisa quanto tu tá lendo ali pigmento é pv19 que é do kinakridone né e aí o rose kinakridone rose aí tu vai ler sobre o pigmento diz ali ele é transparente ele é opaco ele é não sei o que ele é isso ele é aquilo e aí tu vai descobrir se ele como é que é pra levantar a cor do papel tu vai descobrir uma uma variedade de informação sobre aquele pigmento e aí tu vai descobrindo também sobre a granulação mas tem muito mais a ver com o pigmento do que com a marca em si acho que isso ficou ficou mais claro pra ti aula top ah que querida Anelita que bom que vocês gostaram a gente poderia falar muita coisa aqui sobre pigmento mas eu tentei dar uma uma resumida né prometo que vou fazer uma aula mais completa falar pigmento por pigmento que eu tenho aqui deixa eu só tirar as fites pro pessoal lá do Pint Pet é uma uma aula que pode ajudar muito quando a gente estiver comprando materiais não sei que tá acabando a bateria olha a variedade de cores que deu só nessa brincadeirinha com pouquíssimas cores tá vendo ó essa aula eu vou conversar com o pessoal lá da agência mas essa aula acho que vai ficar salvo aqui agora uma aula mais completa com certeza eu vou fazer pro Pint Pet tá Cate é uma aula show aí a gente vai discutir sobre pigmento mesmo que pigmento é melhor que pigmento eu acho melhor disso daquilo mais transparente melhor verde a gente vai falando mais a gente faz uma um módulo só de pigmentos tá prometo pra vocês vou dar uma refrescada dar mais uma estudada mais uma refinada naquilo que eu já sei vou dar mais uma lida e aí eu faço uma aula show pra vocês lá pro Pint Pet tá outra coisa eu tenho sim já me vieram me pedir por DM no início da aula alguém perguntou alguma coisa sobre livros tá chegando alguns livros que eu trouxe pra cá vou fazer um de repente um destaque pra vocês de livros de desenho de livros de botânica de livros de pintura de pet que eu gosto de desenho de pet de anatomia que eu gosto de usar e deixo o salvo pra vocês tá bem eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula aproveitado espero que vocês tenham entendido que a ideia aqui não era a gente descobrir novas cores só a ideia aqui tá muito mais no exercício de misturar as cores que tu tem aí do que as cores que a gente conseguiu adquirir aqui eu tenho as minhas cores preferidas pra aquilo que eu pinto pinto pouca botânica pinto pouca pouca é pouco landscape como é que fala sempre esqueço paisagem pinto mais fértil então pra mim é mais interessante ter certa paleta quando eu quero adquirir um laranja legal um verde legal um lilás legal eu corro pra essa minha paleta aqui eu corro pra essas minhas misturas aqui então eu tenho as minhas preferidas mas isso é uma coisa muito íntima quando vocês forem em fóruns que o pessoal tá discutindo ali sobre cores vocês vão perceber que o pessoal diz de jeito nenhum que eu uso o alizarinho na minha paleta é uma cor que não serve pra nada e vai ter gente que vai dizer eu gosto de usar misturado com as ultramar com as ultramar segura mais e a luz do sol não vai não precisa ser só a luz do sol né a luz aqui tem luz mesmo se a gente desligar as lamparinas aqui vai ter luz né mesmo que não seja incidência direta então tem gente que gosta de usar o alizarinho então vai ter sempre essas discussões que são saudáveis né mas é importante a gente estudar pra gente poder ter a nossa própria opinião sobre aquilo foi né acho que foi acho que entenderam obrigada pelos meus badges que eu recebi meus selos vocês são muito queridos beijo muito obrigada a aula vai ficar salvinha pra vocês espero que vocês tenham gostado amanhã tem mais aula logo a gente coloca pra vocês lá do telegram quem é aluno a gente coloca o que vai ser a aula de amanhã e eu coloco alguma coisa nos stories também lembrando sobre a aula de amanhã no youtube às 16 eu acho que eu conversando com a Vivian tem um dia não sei se essa semana ou semana que vem que a gente vai ter que fazer uma troca da aula de quarta tá eu não tenho certeza se essa semana ou semana que vem eu converso com vocês depois tá porque tem um dia que a gente vai ter que mudar a data mas aí é só um diazinho e a gente volta depois pro normal eu acho às vezes vão ficar sabendo tá bem beijo uma boa semana bons estudos se cuidem e até amanhã tchau tchau